de um manifesto, inclusive, feito pelo próprio promotor de justiça, o doutor Giovanni Avelar, que foi publicado nas redes sociais, com o qual eu gostaria de contribuir e, nesse momento, fazer das palavras dele também as minhas palavras. E eu acho que não só a nossa, mas de toda a sociedade, com relação aos eventos que ocorreram na última sexta-feira. Não poderia deixar de registrar, palavras do doutor Giovanni Avelar, meu inconformismo e indignação contra as agressões praticadas em face de três policiais militares de bom despacho na última noite, sexta-feira. Esse ato, perpetrado covardemente contra agentes públicos que estavam em serviço e, portanto, no combate à criminalidade e proteção da sociedade, atinge a todo o Estado e, por consequência, a todos nós, servidores públicos, sobretudo aqueles que lutam pela segurança pública nessa verdadeira guerra civil, que é travada todos os dias na rua de todo o país. Se a sociedade não pode achar isso normal, devendo se revoltar contra essas agressões, mesmo porque o povo ordeiro de bom despacho não compactua com esses atos, nós, enquanto Estado, sobretudo aqueles integrantes de todas as polícias, Ministério Público e Judiciário, temos o dever e obrigação de envidar todos os esforços para que essas situações não se repitam e, sobretudo, para que os responsáveis sejam processados e punidos nos limites da lei. A impunidade, como se sabe, estimula esse tipo de conduta e, por isso, insisto, temos todos nós a obrigação de agir. Não temos e não podemos esperar que essa escala de violência vem um dia a tombar definitivamente em nossa cidade aqueles que lutam pela segurança e que nos protegem. O meu respeito à instituição policial militar e o desejo para que os policiais lesionados se recuperem e quanto antes, mesmo porque a sociedade precisa muito dos senhores. Giovanni Avelar. Legenda Adriana Zanotto